Deus quando fez o mundo, nada disse e deixou Depois o mundo veio, o diabo ele estragou Todas as coisas que não prestam foi o diabo que mergou Deus quando fez o mundo, deixou tudo que foi bom Fez Adão, fez a Eva, que é a nossa geração Depois pareceu o diabo fazendo a trabalhação O diabo fez o dinheiro, que é a nossa perdição Depois do dinheiro feito, apareceu um ladrão Nosso Senhor foi escrito quando fazem a visão Nossa, mais uma televisão Depois alguém me esqueci Nosso Senhor fez o peixe, o diabo fez o anzol Nosso Senhor fez a terra, fez a lua e fez o sol O diabo gosta de jogo, inventou o futebol O diabo veio no mundo, deixou tudo na distraça Nosso Senhor fez o vinho, tirou da uva e da pássia Os homens sempre agarraram, o diabo fez a cachaça O diabo veio no mundo, encheu o mundo de droga O diabo fez a mulher, que praga, gozou e joga Nosso Senhor fez o gelo e o diabo fez a cachaça